Eu sou Carmen Feijós, estou aqui com Eliane Araújo e com o professor Bresser Pereira para uma conversa sobre o capítulo do professor Bresser no livro que foi lançado em 2019 pela Associação Keynesiana Brasileira sobre Macroeconomia Moderna e Missões de Keynes para Economias em Desenvolvimento. O capítulo do professor Bresser Pereira tem como título bastante sugestivo, Macroeconomia Novo Desenvolvimentista 2018. Então, professor Bresser, por que uma Macroeconomia Novo Desenvolvimentista? Então, essencialmente porque a macroeconomia keynesiana é uma macroeconomia antiga. Ele foi um gênio, ele mudou toda a teoria econômica, ele criou a macroeconomia, ele tornou a ciência econômica uma ciência operacional realmente, para ajudar a promover o pleno emprego e a estabilidade. Mas, quer dizer, é uma coisa já razoavelmente antiga. Ele pensou numa economia fechada e pensou numa economia no curto prazo, portanto, sem desenvolvimento econômico. Depois, os pós-kenesianos naturalmente tentaram ampliar para essas duas áreas, para tornar o modelo dinâmico e tornar o modelo aberto. Mas, isso é complicado. E eu estou convencido de que eu fiquei, que era necessário desenvolver, não toda uma macroeconomia, mas todo um conjunto de ideias macroeconômicas, quer dizer, e não só macroeconômicas, também microeconômicas e também uma economia política adaptada à nossa realidade de países de renda média e com, e eu estou cada vez mais convencido, também um sistema que vai ser útil para os países ricos, se eles resolverem nos estudar, o que pode ser. Então, é uma teoria que está baseada numa economia política que diz, olha, ou um Estado, ou uma economia adota um regime de política econômica desenvolvimentista ou liberal. São as duas únicas alternativas desde que surgiu o capitalismo. O capitalismo surgiu no século XVII e surgiu sempre desenvolvimentista. Na Inglaterra, a Revolução Industrial, que é quando surge fortemente o capitalismo, quer dizer, aconteceu em pleno mercantilismo, que foi o primeiro desenvolvimentismo. Então, depois do século XIX, houve um certo, houve uma ida para o liberalismo econômico dos países ricos, quer dizer, depois eles voltaram para o desenvolvimentismo durante a guerra e no após-guerra, foram os danos dourados do capitalismo, o grande momento do capitalismo, e desde 1980 nós estamos nessa miséria terrível, que é o neoliberalismo e a teoria econômica neoclássica, que serve de legitimação. Então, nós precisamos de uma teoria alternativa a isso, uma economia política alternativa a isso e uma macroeconomia. E o novo desenvolvimentismo é essa tentativa. E estamos, tem 20 anos já, tem muito trabalho feito, tem muita coisa ainda para fazer. Ótimo. Liliane, você quer colocar uma pergunta? Quero. Então, olá a todos, é um prazer participar dessa conversa sobre o livro da Associação Keynesiana, sobre o quarto capítulo escrito pelo nosso ilustre professor Luiz Carlos Bresser Pereira. Professor, eu quero perguntar para você, se você pode resumir para a gente, qual que é a estratégia de desenvolvimento do novo desenvolvimentismo? Então, a estratégia é fundamentalmente o seguinte, o desenvolvimento econômico depende fundamentalmente da taxa de acumulação de capital. Naturalmente, capital com incorporação de progresso técnico. Mas, quer dizer, então, tem o lado da oferta, o lado do que os economistas clássicos e neoclássicos sempre estudaram, que todos têm que estudar, é preciso ter educação, investimento na infraestrutura, boas instituições, etc. E um sistema de financiamento, isso de um lado. Agora, de outro lado, eu preciso que as empresas e o Estado invistam. Eu preciso que haja uma taxa de investimento elevada. Porque você, econometrista, você deve saber melhor que eu, que acho que a coisa mais verificada empiricamente na história da economia é uma relação positiva entre taxa de acumulação de capital e taxa de crescimento dos países. Não é absolutamente linear, mas é muito próxima disso em tudo quanto... Ora, então, eu... Quer dizer, e de que depende a taxa de investimento? A taxa de investimento depende fundamentalmente da taxa esperada de lucro e da taxa de juros. Então, eu preciso, isso para as empresas privadas, para o Estado, que deve, no meu entender, ser responsável por mais ou menos uns 20% do total do investimento da economia, quer dizer, o investimento depende da sua capacidade de poupança, a poupança pública. Então, dados isso, a questão macroeconômica fundamental é relativa ao investimento privado. Como é que eu faço as empresas investirem mais? Aí há uma condição fundamental. É que, então, que haja uma expectativa de lucro boa. Quer dizer, que a taxa de lucro esperada seja relativamente alta e a taxa de juros seja relativamente baixa. Que a taxa de lucro empresarial, que é a diferença entre os dois, seja alta. Ora, o que eu digo é que, nos países em desenvolvimento, esses dois preços, quer dizer, a taxa de juros e a taxa de câmbio, tendem a ser errados. Na verdade, essa teoria diz que há cinco preços macroeconômicos e que o mercado é absolutamente incapaz de manter corretos os cinco preços macroeconômicos. Isso é uma coisa muito nova. Quer dizer, quando se pergunta o que é um economista desenvolvimentista, geralmente se diz, é aquele que defende política industrial. Sem dúvida. Eu também defendo política industrial. Mas, a meu ver, na visão novo desenvolvimentista, o que é fundamental para um país ser realmente um país desenvolvimentista, o que tornou desenvolvimentistas os países do leste da Ásia, que os tornaram ricos, foi, em primeiro lugar, terem os cinco preços macroeconômicos muito bem administrados para se manterem certos. Ter uma taxa de juros baixa, ter uma taxa de câmbio que torna competitivas as empresas industriais competentes, tecnicamente, ter uma taxa de inflação baixa, ter um salário que cresce com a produtividade e garante a taxa de lucro dos empresários e ter uma taxa de inflação baixa. São os cinco preços macroeconômicos que é preciso administrá-los. Aí, essa teoria diz mais, claro. Ela vai dizer que a taxa de câmbio é determinante do investimento. Isso é completamente novo. Isso não está na teoria keynesiana, isso não está na teoria neoclássica, isso não está nos livros de desenvolvimento econômico, nem nos livros de macroeconomia aberta. A taxa de câmbio é uma coisa que os economistas pensam como algo de curto prazo, que tem uma flutuação, uma mobilidade muito grande, uma volatilidade muito grande. Então, quer dizer, isso não tem nenhum efeito real sobre o desenvolvimento econômico. Ou tem muito pouco. Se é muito volátil, então, talvez isso desestimule um pouco o crescimento. O novo desenvolvimento diz nada disso. Isso está errado. Quer dizer, os países em desenvolvimento tendem a ter uma taxa de câmbio apreciada no longo prazo. Longo prazo quer dizer vários anos dentro de um ciclo econômico. Porque também os países em desenvolvimento, infelizmente, tendem a apresentar um ciclo cambial. Ciclo cambial, o que quer dizer isso? Quer dizer que você tem uma crise financeira, que em princípio é uma crise de balanço de pagamentos. Quer dizer, e nesse momento você quebra, você não tem condições de pagar os credores internacionais e há uma depreciação muito grande. Depois, a taxa de câmbio começa a voltar, volta para o seu equilíbrio ou para um déficit em conta corrente. Quer dizer, e fica lá vários anos nesse nível até que vem outra crise. porque como você tem déficit em conta corrente um atrás do outro, vão se acumulando dívidas. E, afinal, os credores estavam muito felizes porque estavam cobrando belos juros dos seus empréstimos, ficam com medo de não serem pagos, suspendem a rolagem da dívida e o país quebra. E tem outra depreciação, terminou o ciclo. Isso para países em desenvolvimento. E também, se eu olhar os países ricos, você vai ver que tem alguns países que usam como estratégia ter uma taxa de câmbio depreciada, relativamente depreciada. Esse é o caso da Alemanha e do Japão. São dois casos clássicos. Houve outros casos. Em contrapartida, uma coisa curiosa, que é um partido, que os Estados Unidos, o nosso império, no entanto, ele é o país que tem, como política, ter déficits em conta corrente. que ele pensa que não custa nada para ele, porque ele pode se endividar em dólares, que é verdade. Mas, isso tem um custo para eles. Um custo em termos de investimento. Mas, por que é importante esse fato de a taxa de câmbio ser apreciada durante vários anos? Porque, quando o empresário vai tomar uma decisão de investir, quando ele tem um projeto, vamos supor que a empresa, o empresário, tem um projeto de investimento. e ele quer usar a melhor tecnologia que existe no mundo. E sabe fazer isso. Aí, ele faz as contas de quanto vai custar. E, dada a taxa de câmbio, que está muito apreciada, ou que deixou de ser apreciada só recentemente, porque houve uma crise, mas ainda é bem possível que volte outra vez para o mesmo lugar, ele vai fazer a conta com a taxa de câmbio do tempo do apreciado. Aqui, no caso do Brasil, por exemplo, a taxa de câmbio esteve enormemente apreciada entre 2007 e 2014. Quer dizer, estava em torno de, a preços de hoje, R$2,60, mais ou menos, reais por dólar. É um absurdo. Ninguém podia investir desse jeito. Nenhum empresário podia, eles faziam as suas contas e viam que não eram lucrativos, apesar da melhor tecnologia que tivessem. E não investiam. Então, é por isso, então, que a taxa de câmbio é determinante do investimento e muito determinante do investimento. E nós temos, e tem havido pesquisas nesse sentido que mostram nessa direção. Agora, a questão é, por que que a taxa de câmbio tende a ser apreciada no longo prazo? Então, esse é um outro ponto fundamental. Quer dizer, todo mundo pensa que é por causa da doença holandesa, que realmente é uma, uma das ideias novas, novas em termos, mas relativamente novas. E o modelo, novo desenvolvimento de doença holandesa é completamente novo, realmente, acho que é muito melhor que o neoclássico do Cordon e Neri. Quer dizer, esse, quer dizer, a explicação para a taxa de câmbio ser apreciada, a primeira e mais geral, é que os países em desenvolvimento acreditam que é possível crescer com poupança externa. Poupança externa, quer dizer, déficits em conta corrente e esses déficits, então, eles esperam que esses déficits sejam financiados com investimentos diretos e esses investimentos diretos, então, aumentam a taxa de investimento do país e o país cresce com poupança externa. Então, muitas pessoas dizem que uma teoria nova é realmente interessante, importante, quando ela é contraintuitiva. Você pega, por exemplo, o caso de Keynes. Uma das coisas contraintuitivas mais interessantes foi quando ele disse, olha, não é a poupança primeiro e o investimento depois, não é a teoria do porquinho, a das crianças, a coisa é outra, você primeiro investe e aí, então, a renda aumenta e a poupança aparece. Isso era contraintuitivo. O que o novo desenvolvimentismo diz a respeito da chamada poupança externa ou da estratégia de crescimento com déficit em conta corrente, diz o seguinte, não é natural, todo mundo pensa que é natural, é natural que países ricos em capitais transfiram seus capitais para países pobres em capitais. Portanto, o que os países pobres em capitais como o Brasil devem fazer é tentar convencer os países ricos a transferir seus capitais para cá. Isso é completamente errado. isso. Por quê? Por uma razão muito simples. Porque isso torna a taxa de câmbio apreciada no longo prazo. Como? Por um motivo muito simples. Porque a taxa de câmbio tem um equilíbrio, não é que seria o equilíbrio de mercado, dado pela oferta e procura de bens e serviços no comércio exterior do país. agora, ela tem também as entradas e saídas de capital. Tem muita gente que diz que as entradas e saídas do capital são muito difíceis de controlar, difíceis de não controlar, muito difíceis de medir e ficou muito difícil fazer uma previsão da taxa de câmbio. É verdade que atrapalhou um pouco. Mas, se nós pensarmos um minuto, no momento em que o país tem um déficit em conta corrente, isso significa que ele está tendo uma entrada adicional de capitais, líquida, igual àquele déficit e que essa entrada vai continuar durante anos e anos enquanto o déficit estiver lá. Ora, isso significa que a taxa de câmbio do país vai ficar apreciada. Vai ficando apreciada, o que acontece? Quer dizer, as empresas deixam de ser competitivas, os novos projetos de investimento deixam de ser competitivos, você não investe ou investe muito pouco. Em contrapartida, os rendimentos, não só dos trabalhadores, mas também dos rentistas, rentistas quer dizer aqueles que vivem de aluguéis, juros e dividendos, também aumentam o valor, o poder aquisitivo deles e o que fazem os trabalhadores e os rentistas? Aumentam o seu consumo. Resultado, você se endivida, não investe, mas consome e depois, mais cedo ou mais tarde, quebra, certamente cresce muito menos. Ótimo, professor, obrigada pela resposta. Um bom resumo das principais ideias do novo desenvolvimentismo. Carmen, você gostaria de fazer uma pergunta agora? Então, eu acho que, vou trazer, então, um pouco mais para o momento atual, nós estamos gravando, então, dia 3 de setembro de 2020, no ano, esse ano da pandemia, mas o problema das economias como um todo, mas do Brasil em especial, é que nós perdemos a nossa capacidade de crescer. Então, não só estamos numa crise, como está o resto do mundo, mas a nossa crise tem um tom particular, que é a nossa longa estagnação. Então, como que, com a teoria novo desenvolvimentista, a gente pode entender essa longa estagnação? Veja, então, eu disse que as duas causas fundamentais são baixo investimento do setor privado e baixo investimento do setor público. eu fiz uma comparação entre os anos 70, o Brasil só cresceu forte realmente nos anos 70. Depois disso, em 1980 começou a crise da dívida externa e a alta inflação e em 1990 começou a adoção dos programas de política liberal. e o Brasil está semi-estagnado desde então. Cresce a uma taxa de 0,8% per capita ao ano, enquanto que os países ricos crescem a 1,5%, quase o dobro, e os países ricos, os países em desenvolvimento crescem a 3% ao ano. Então, estamos ficando para trás, para trás. Quer dizer, e nesse processo, o que diminuiu, diminuiu, os investimentos públicos diminuíram mais do que os investimentos privados. os investimentos públicos representavam coisa de 7% do PIB. Quer dizer, hoje representam 2, 3. Então, isso foi uma coisa muito ruim. E isso aconteceu fundamentalmente porque o Estado deixou de poupar. Quer dizer, porque há uma alta preferência pelo consumo imediato, tanto de trabalhadores quanto de rentistas. Então, tudo que tem de renda, quer dizer, ou você gasta, quer dizer, gasta bem quando você gasta na área social, gasta mal quando você gasta em aumento de salários para os servidores públicos que não são razoáveis, gasta mal e pessimamente quando você gasta para juros que nós gastamos. Então, o que o Brasil precisaria fundamentalmente era voltar a ter uma poupança pública e voltar e ter uma taxa de juros baixa. Agora, o interessante é o seguinte, é que nós temos agora a taxa de juros baixa e a taxa de câmbio está até depreciada demais. Por que isso? A razão é muito simples, é porque o Brasil, quer dizer, que está sendo estagnado, quando chegou em 2014, entrou numa grande recessão. Essa grande recessão foi atacada primeiro pela Dilma e depois pela Dilma de maneira completamente equivocada, com o Joaquim Levin de Chicago no Ministério da Fazenda. Quer dizer, então nós entramos numa depressão caindo 3,5% em 2015 e 2016. E depois a retomada foi muito fraquinha, coisa de 1%. Normalmente, quando você sai de uma crise dessa, você tem taxas de crescimento boas, ou seja, o Brasil, desde 2014, está em crise econômica. E estando em crise econômica, quer dizer, quando você está em crise econômica, a taxa de câmbio está muito apreciada. Quer dizer, por outro lado, a taxa de inflação caiu, porque caiu no mundo inteiro, quer dizer, e caiu no Brasil também. O elemento inercial foi aos poucos sendo diminuído, diminuindo, e a demanda não existe, porque não há crescimento, então a inflação ficou muito baixa. De forma que o Banco Central não teve alternativa se não baixar os juros. Baixou os juros. Os juros estão baixos agora. Mas isso não resolve o problema. Quer dizer, quando é que isso, o que o governo teria que estar fazendo agora? Devia estar agindo keynesianamente. Isso, o novo desenvolvimentismo não tem nenhuma coisa que seja nova. É a coisa keynesiana mesmo. Você precisaria, quer dizer, fazer um investimento contracíclico, forte, na área do investimento, segurando o gasto de consumo. Você precisaria, a meu ver, fazer um aumento de impostos, por isso, a nossa taxa, a nossa carga tributária, ela parou de crescer em 2003. no ano em que o Lula assumiu o poder. Os economistas liberais dizem que o PT fez uma festa fiscal no Estado brasileiro. É falso. É só olhar a carga tributária. Quer dizer, ela subiu muito no governo Fernando Henrique, muitíssimo, e parou, desde então, em torno de 32%, 33%. Então, só que as responsabilidades do Estado, na área de saúde, especialmente, aumentaram muito. E na área de educação, também. Então, é preciso que o Estado, e o Estado precisa também investir. Então, o Estado precisa, não só usar melhor os recursos, mas precisa ter uma receita um pouco maior. Os 32% não são suficientes. Quer dizer, e o Estado precisa deixar claro que o seu Banco Central, o seu governo, vão manter a taxa de juros e a taxa de câmbio no lugar certo. Quer dizer, é preciso que só existe investimento e crescimento quando há confiança. E confiança em quê? Não é simplesmente confiança que não vai ter inflação. Nós não queremos inflação, de jeito nenhum, mas também nós não queremos câmbio apreciado e nós não queremos juros altos. E isso tem que ficar claro para os empresários. Porque aí, então, eles poderão ter, vendo que o Estado tem esses compromissos, e razoavelmente os cumpre, quer dizer, eles poderão fazer seus investimentos sem excesso de risco. Ah, ótimo. Acho que é isso, não é? Acho que é isso, obrigada. Não, com certeza absoluta, né? Então, o que está faltando é o Estado desenvolvimentista, né? Que coloca os preços no lugar certo e que dê confiança para o investidor alavancar a economia. Bom, a gente agradece muito, isso acontece. Eliane, você quer complementar com alguma coisa? A gente pode se despedir? Acho que nós podemos nos despedir. Agradeço ao professor Bresser pela conversa, agradeço à Carmen pela parceria no livro e também na conversa de hoje. Acho que a gente pode encerrar, né? Quem se interessar pelo conteúdo do livro, as informações estão na página da Associação Keynesiana, vocês vão ter o privilégio de ler vários capítulos super interessantes e dentre eles o capítulo que o professor já deu uma palhinha aqui para a gente hoje. Tá ótimo, tá obrigada. Então... 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 Legenda por Sônia Ruberti